Para mim, a pessoa vem na minha porta, deixa o trabalho, eu termino o trabalho, estou ganhando bem, graças a Deus, uma renda a mais, e eu estou louvando ao Senhor. E eu estou me sentindo bem, eu estou mais serena com Deus, eu estou mais lendo a Bíblia, eu estou mais pegando o versículo, estou meditando com o Senhor, e não tem ninguém para estar. As peças estão acabando? É, as peças vão voltar, tem um defeito, tem não sei o quê. E eu estou tão serena, pastor, eu estou tão bem, e eu acho que era isso que Deus queria falar comigo, eu digo, é eu só, é eu meditar só, fazer minhas coisas só, e eu tenho outra vez que me contar. O Pedro Luca toma vários remédios, desde que ele foi diagnosticado, é uns cinco remédios para ele tomar. E eu orando, pedindo ao Senhor, eu já tentei tirar, eu e o Toninho tentemos tirar esse remédio, e sempre nós recuamos, porque ele tem uma crise, né? E pão e glória do Senhor, irmão. Eu tirei o de manhã, não falei para o médico, eu tirei o de manhã, viu uma melhorazinha nele, né? Ele não está indo medicado para a escola. Liguei para a professora, não, ele está ótimo, ele está bem. Tem certeza? Sim, tem certeza, não duvide não, ele está bem. Mas eu não falei para a professora que tirei, né? Aí deixei dois remédios de tarde. E à noite, ele só dorme medicado, né? Né, Toninho? Só dorme medicado, esse menino. Ele não dorme, ele tem que tomar remédio para dormir. E agora, pão e glória do Senhor, ele não está tomando nenhuma medicação para dormir. Amém! Eu creio, eu creio que o Senhor vai fazer o óbvio na vida do meu filho. Amém! Eu creio que daqui a uns dias eu estou contando que eu vou tirar os dois remédios de meio-dia que eu estou dando a ele. Era seis remédios, pastor, seis remédios. Dopado, dopado. Muitas vezes o bichinho vinha ali, dormia, virava assim a cabecinha no culto, era todo lesado. Tá aí o menino aí. Pão e glória do Senhor. Ele não está tomando medicação para dormir. Pão e glória do Senhor. Eu estou muito agradecida ao Senhor. Agora eu vou louvar ele.